E aí, pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Será que é possível realizarmos o curso de Radiologia de graça, sem custo nenhum, sem pagar nenhuma mensalidade? Será que é possível? Se você também tem essa dúvida, fica comigo até o final do vídeo, que eu vou te explicar. Seja bem-vindo ao canal Radiologando, seu canal de Radiologia. E se você não é inscrito no canal e está chegando agora, já se inscreve e ativa todas as notificações para não perder nenhum vídeo. Claro, você também pode me seguir nas nossas redes sociais lá no Instagram, tanto o arroba radiologando, como também o arroba igorsdoprof, onde você, além de participar de lives e enquete, pode tirar suas dúvidas e aprender ainda mais. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo? Muitas vezes, algumas pessoas têm a vontade e o interesse de realizar o curso de Radiologia, seja a nível médio técnico ou até mesmo superior, no caso do tecnólogo, que é a graduação. Mas, em alguns casos, o preço não é tão acessível. Afinal de contas, em uma média, basicamente em relação às taxas de mensalidades destes cursos, giram em torno de 300, que podem variar até 600 reais. No entanto, há formas de você realizar o curso a custo zero, ou seja, sem pagar nenhuma mensalidade. Sim, isso mesmo. Tanto o curso técnico, como também o curso de tecnólogo, que é o superior. Basicamente, para você poder realizar o curso de técnico em cardiologia, você pode procurar alguns sites que, por sua vez, possam oferecer aí bolsas de estudos, como, por exemplo, o Educa Mais Brasil. Por ele, é possível realizar o curso de técnico em cardiologia, entre outros cursos também, com custo zero. Basta você estar apto, ou basicamente ali, dentro das condições necessárias para você poder receber esta bolsa. E aí você vai ter a chance e a oportunidade de realizar o exame sem pagar nada. Para você fazer o curso de tecnólogo em radiologia, basicamente você pode aí também conseguir bolsas de estudos, tá certo? Mas, para isso, você vai precisar realizar o Exame Nacional de Ensino Médio, conhecido também como ENEM, onde você pode ingressar em alguma faculdade pública, geralmente os institutos federais, que ofertam o curso de tecnólogo em radiologia, ou então, você pode pesquisar e esperar um pouco mais, até se inscrever no ProUni, onde você também poderá realizar o seu curso de tecnólogo em radiologia sem pagar nada. Ou seja, diante aí da nota que você obteve da sua classificação. Se você for aprovado e classificado, você também poderá realizar o curso de tecnólogo em radiologia sem pagar nada. Já imaginou realizar um curso de radiologia sem pagar nada? Caso você ainda queira aí, basicamente, ainda assim, realizar o curso, mas não pagando integral, você também pode tentar conseguir bolsas de estudos. Existem várias faculdades, várias universidades, que ofertam bolsas de estudos de 20, 30, 50, 80, e quem sabe aí até 100%, tá certo? E aí você também não precisa pagar nada. Não é só com relação à faculdade pública. Existem também casos onde faculdades particulares, tá certo? Privadas também ofertam este tipo de bolsa. Mas, para isso, você precisa pesquisar, você precisa ler, ter um pouquinho mais de atenção para poder ficar ligado quando é que abrem esses períodos de vagas. E também as inscrições, que geralmente ocorre ali no início do ano, no finalzinho para o início do ano. Mas vale salientar que é sempre bom ficar de olho nos sites, sempre ficar de olho aí nas notícias para você não perder nenhuma oportunidade. E aí, você tem dúvida de como realizar basicamente o curso? Você tem alguma curiosidade ou alguma pergunta? Caso você tenha, deixe aqui nos comentários que eu ou a equipe do Redlogando vai te responder. Pois nosso objetivo é cada vez mais levar informação de qualidade para vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal e também de nos seguir nas nossas redes sociais para você ficar por dentro e não perder nada. Tem vídeo novo aqui toda terça e toda quinta às 7 horas da noite. E aos sábados, live às 19 horas também. Tudo para vocês aprenderem mais e mais. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Eu encontro você então no próximo vídeo. Valeu!